BWJ11, a última top load de agora né, nível baixo, extra rápido, turbo, iniciar, vai lavar dois roupão e uma toalha de banho eu já coloquei, coloquei aqui na, nas peças aí, eu trouxe elas pra cá né, só agora aqui no dispensar eu não coloquei nada, olha aqui no meio dos roupão aí embolado, eu coloquei um roupão esse branco com água sanitária e o outro aqui com duas medidas de Homo Perfect White chega de ar deixa eles bem limpinhos e cheirosos eu moro na Forge Vamos lá. 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 Vamos lá.